Tô aqui na T-Carsion pra te fazer o convite, conhecer essa caminhonete maravilhosa que é a Titano, gente. Olha só, tem 5 anos de garantia, 3 versões pra você escolher, a Endurance, a Volcano e a Ranch. E ainda vou te falar, tem 4x4 com seletor de tração, 180 cavalos, o melhor custo-benefício da categoria, motor 2.2, turbo, diesel e muito mais. Vem aqui fazer um test drive, gente, tem a pronta entrega pra você experimentar o que é a sensação de dirigir um veículo como esse. Vou te passar o endereço, hein? Avenida Nossa Senhora do Carmo 777. Não perca tempo, venha sentir a emoção de dirigir uma Fiat Titano.